Seis minutos, confirmando oito e seis, aqui a notícia não para. Tem entrevista chegando agora no Panorama 95. Olha, recentemente, a pandemia, a pandemia nos deixou realmente mais, digamos assim, saudosistas, né? De vez em quando você se depara aí com um vídeo de um evento que aconteceu no seu município, as pessoas colocam nas redes sociais, isso repercute bastante, né? E recentemente, resgataram aí um vídeo, até do canal do nosso querido amigo Donaldo Nazaros Neto, lá de Serra Negra do Norte, da apresentação de uma banda formada por adolescentes, por jovens adolescentes aqui em Caicó, lá na cidade de Serra Negra do Norte, né? E isso repercutiu bastante, né? Porque muitas pessoas se viram, inclusive, com pouca idade, né? Totó, por exemplo, era o maestro da banda lá. Eu tenho vários amigos, várias pessoas que se identificaram, inclusive, se reconheceram no vídeo, né? E essa banda, ela teve aí um papel muito importante, né? É do Tacísio, né? Tacísio Bezerra, né? Muito conhecido também como Tacísio da antiga sertaneja aqui em Caicó, né? E o seu Tacísio, né? Ele não só deu uma contribuição na construção dessa banda, mas de outros projetos aqui em Caicó. E ele hoje mora lá na Serra de Santana, né? Naquele paraíso maravilhoso ali do Chão do Cajueiro. Mas, Tacísio, quando vem a Caicó um dia, vai lá no programa. Ele veio hoje a Caicó, para a nossa alegria, estar aqui nos estudos. Tacísio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, Geraldinho. Que foi... Não deu certo a entrevista. Estava gravando entrevista ali agora, rapaz. Acabou não dando certo, né? Pois é. Não houve sucesso na gravação, mas estou aqui ao vivo. Que legal. Tacísio, você esperava, inclusive, esse resgate desse vídeo, né? Aquela apresentação da banda aqui dos adolescentes foi quando? Foi em que ano? Não me lembro o ano. Mas já faz um tempinho já, né? Inclusive, eu não nem me lembrava mais dessa visita lá em Santana. Porque a gente fazia várias visitas, né? Em Florânia. Em Florânia a gente teve de ir várias vezes. Era minha terra lá e tal, aquele negócio todo. E sempre era convocado pela prefeitura, pelas entidades, assim, na presença da bandinha. No fim, eles iam e faziam a festa, né? Você chamava Bandinha de Caicó, era? Bandinha Meninos de Caicó. Bandinha Meninos de Caicó. Como é que surgiu essa banda? Bom, o meu pensamento, a minha vontade começou daí. A vontade que eu tinha é que meu filho aprendesse música, né? E eu não sabia. Eu fui músico desde os 12 anos que eu toco, né? Que eu faço zoada no clarinetto. Mas não sei ensinar, né? Não tenho capacidade para ensinar. Então, eu convidei Totó para ensinar o meu filho. E ele disse assim, e outras crianças, né? Não só meu filho, mas com outras crianças. Ele disse assim, eu ainda não estou em condições de ensinar. Mas eu vou passar uns meses lá com o meu irmão lá em Urbano, lá em Minas. E vou pegar umas lições dele. E depois eu vou ver. Depois eu volto e lhe procuro. Tudo bem. Aí, um pouco, um mês depois, ele me procurou. Disse, agora eu estou em condições de assumir, né? Aí, a Rádio Rural deu todo o apoio, a gente fez a inscrição de até 100 crianças, né? A Rádio Rural deu todo o apoio, vinha a Totó, fez as inscrições dessas crianças. E Totó foi escolhendo, escolhendo, terminou em 20 crianças. Ele terminou já tocando, né? E ele, como eu, na época, eu vendia instrumento musical, na sertaneja, e de cada instrumento eu tinha um pistão, um trombone, um clarinete, um sax, sabe? Um tuba, era um mostuário. E eu falei com o... Sim, aí Totó me falou que o menino já estava apto a pegar instrumento. Só faltavam os instrumentos. Só faltavam os instrumentos. E eu falei com o meu patrão, o Rádio Pereira, e ele me emprestou os instrumentos. E o menino começaram a tocar e, de repente, foi sucesso, né? Quer dizer que, inicialmente, os instrumentos eram emprestados. Emprestados, sempre foi emprestado, né? Sim. Aí, quando eles começaram a tocar, o Rotary Club era rotariano, né? O Rotary Club arranjou um salão para o menino guardar os instrumentos e, durante o dia, ensaiar. As aulas eram todas lá no Rotary Club. Na sede do Rotary? Na sede do Rotary, lá na Casa Amizade. E o Totó ficava comendo pela manhã. Aí, logo em seguida, era pela manhã à tarde. Mas aí, o Bardo era maestro em Jardim Piranha, parece que era em Cruzeta. E lá, achou, saiu, deixou a banda lá em Cruzeta e me procurou. Depois, ele já comprava peças musicais, peças de instrumento a mim, lavava para Cruzeta e tal. Aí, depois, o rapaz era, cara, mudou de prefeito. O prefeito, parece que não dá muito apoio e tal, vou deixar. Aí, disse, bom, vou falar com o Totó para você, para dividir o salário com você. Ele fica pela manhã e você, à tarde. Isso na bandinha Meninos de Caicó. Na bandinha. Certo. Aí, com esse impulso, o Bardo fez várias orquestrações, né? Para criança, para músicas primárias, né? E eu me lembro que... Aquele dia, muitas músicas do Luiz Gonzaga, Baião, aquele negócio todo. E, no fim, o menino se desenvolveu bastante. Ele ensinava à tarde. Aí, logo em seguida, as aldeias, eu fui também presidente das aldeias SOS por dois anos. E depois passei para Santiago. E Santiago precisou muito de uma coisa que tomasse o tempo mais da criança. Porque ele tinha aquela hora da aula, tudo aí eu sugeri ele, fazer, criar uma escolinha de música lá. Já uma orquestra. E, no fim, deu tudo certo, né? O Bardo foi para lá. Pegou essas crianças, começou a ensinar essas crianças. Isso nas aldeias. Nas aldeias. Então, nesse ano, o Caicó ficou com duas escolinhas de música, então? Foi. Nas aldeias, Totó aqui e o Bardo lá. Vocês são irmãos, inclusive. Lá, de repente, foi um sucesso. Porque as aldeias, naquela época, tinham total apoio lá da Áustria, né? Aí, eles mandaram verba para comprar instrumentos. Mandaram instrumentos. Instrumentos tudo importados e tudo. Foi uma beleza. Eu até vi, acho que foi até o Tenente Araújo, que é dos Bombeiros, que é de Jardim de Pires. Ele até chegou a colocar um comentário lá no nosso Instagram. de que os instrumentos da banda Meninos de Caicó, depois foi adquirido pelo município de Jardim de Piranhas, né? Pronto. Aí, quando terminou a bandinha, né? Aí, o doutor Nivaldo Borges era o prefeito de Jardim de Piranhas e era rotariano. Ele gostava muito da bandinha, né? Ele admirava muito e dizia, eu ainda vou criar uma banda dessa lá em Jardim de Piranhas e tal. Aí, quando terminou, aí ele convidou o total para ser maestro lá e perguntou se eu não vendia os instrumentos. Eu perguntei se o Jardim, ele tinha uma indenização que ele tinha que me dar, né? Quando eu saí da firma. Aí, ele me pagou com os instrumentos e outras coisas. Telefone, naquele tempo o telefone tinha muito valor e tal. Era caro, né? Era caro. Aí, eu vendia os instrumentos para ele e total foi para lá, criaram a banda. O nome da banda é até o nome de um sanfoneiro que tinha lá, muito famoso. Todo mundo conhecia ele, todo mundo. Você lembra o nome da banda? Não me lembro. É o Manel, tal. Sei. E está lá até hoje os instrumentos? Estão lá até hoje? Eu acredito que sim. E por que a banda acabou, Meninos de Caicó? Porque o Sertanejo acabou, né? Aí, era quem mantinha, vamos dizer, o meu ordenado, dava para eu manter o pagamento dos maestres, né? Que eu pagava, pagava dois salários. Você pagava do seu próprio bolso, então, né? É, o pagamento era do próprio bolso. Agora, eles eram, eram, a carteira assinada é pela Sertanejo. Mas, já tinha recriu caicoense já nesse ano? Já tinha recriu caicoense. A Meninos de Caicó, ele nasceu com a proposta de inserir, por exemplo, adolescentes de bairros periféricos? É, não, é, justamente, esses dos bairros eram, essas crianças eram todas dos bairros, né, periféricos. Do centro mesmo só tinha meu filho e mais um ou dois. E quando a banda acabou, essas crianças foram para onde? Não, aí, uns já tinham indicado, porque eu sempre fazia reunião com os pais deles e pedia a eles que pudessem mandar os filhos para Natal, lá para a Etiferno, que a Etiferno dava muito apoio, né, a música tinha, além de fazer o curso técnico, né, lá, o curso técnico, tinha aula da música, né, de aula de música. E foram três ou quatro deles para lá e se viram, muitos se formaram, tem muitos se formaram aí. Eu, no primeiro encontro vindo da bandinha, vieram todos eles que estavam aqui, né, tem, inclusive, tem um que está no Rio de Janeiro, que é um dos três irmãos que eram da bandinha. Um mora no Rio, outro no Natal, e um que é, inclusive, meu afilhado é da Polícia Civil. Estão todos bem encaminhados, graças a Deus. Bem encaminhados. É isso que lhe gratifica, por exemplo? J.K., J.K. era da bandinha. Era também J.K., né? Era da bandinha, é. É isso que lhe gratifica, por exemplo, ver que um projeto que você desenvolveu aqui em Caicó contribuiu para a formação de muitos jovens, hoje que são homens, né, bem informados, né, bem... E eu tinha, olha, quando, no período da bandinha, como eu disse a Gerardinha, eu me dedicava, o domingo era totalmente para eles. Eu me sentia tão bem, aquelas criançadas, tudo brincando, sem maldade, tudo parecia um monte de irmãos. E eu tendo eles como um pai, né? J.K. Que legal, né? J.K. Aí, como filho, né? Aí, sempre, vamos dizer, o concurso de banda que houve em Natal, lá na feira do município, lá, eles tiraram em primeiro lugar, foram campeão, lá, e foi um sucesso. Tassi, você não é caicóense? Sou floraniense. Você é floraniense. Agora eu sou caicóense. Mas veio aqui para assumir a sertaneja ou viu morar antes? Não, primeiro eu vim para aqui em 61, com 16 anos, a convite do Exército. O Exército estava criando uma banda de música e precisou do primeiro clarinetista e não tinha. Aí, o segundo clarinetista, que era Bibi, era de Florânia. Aí, indicou, disse que eu tinha esse menino lá em Florânia que já tocava, já solava, né? Era o primeiro clarinetista. Aí, o Tenente Machado mandou o convite para lá, o papai perguntou se eu queria, eu disse que aceitava. Vim, o papai me deixou, entregou a ele, né? Eu era de menor. Eu fiquei 16, 17 anos como civil dentro do batalhão, tocando na banda e trabalhando, operador de cinema, cheguei a ser operador de cinema por lá e tudo, para tomar o tempo, né? No expediente, na faiataria, sabataria, eu era quem dava vontade de sair do produto e tudo. Bom, aí, eu fiquei por lá. Quando foi em 63, eu fui civil exército. Pronto, em 63, no mês de maio, que foi a inauguração da Rádio Rural, eu era recruta. Eu tinha três meses de recruta. Eu não podia sair. Naquele tempo, o recruta só saía depois de três ou quatro meses. E tinha que ser fardado, aquele negócio todo, né? Não durou a caceta nada. Mas aí a Rádio Rural, a igreja, não sei se foi a diocese, mandou um convite para lá para eu participar da Serestra, do grupo de Serestra, que eu fazia parte aqui, de um grupo de Serestra aqui, nesse período, de 61, 63. Aí o tenente me liberou. Eu vim, que lá na emissora tem um auditório. Então, começou pela manhã, os violeiros e logo em seguida, os seresteiros, né? A gente fez o programa de Serestra com a auditória. Naquele tempo, o Serestra era sucesso. Sucesso. Meu pai, inclusive, se apresentou aqui na Rádio Rural, né? Lá de Jardim Sador Luiz, Luiz Martins, justamente nessa pegada aí de Serestas, né? De pandeiros. Porque naquela época, acho que a Rádio Rural, ela abriu espaços aí para apresentações musicais de municípios de todo o Seridó, né? Todo o Seridó. Seresteiros, né? Era pandeiristas, né? Isso. Era um programa específico que tinha na Rádio Rural para isso? Era talento de Seridó? Eu lembro que ultimamente era de Jamamota, ele tinha um programa, se eu não me engano, era no sábado, Serestra, e até 10 horas. Eu me lembro que um dia eu trouxe um grupo de Serestas de Florânia, eu convidei, as Serestas de Florânia vieram, aí o negócio foi tão bacana que Djalma Mota disse, padre Té, fecha os olhos aí, escuta, vá dormir, que hoje nós vamos passar das 10 horas, porque o negócio aqui está muito bom. Me lembro muito disso, né? Mas Djalma Mota era quem comandava. Legal. Para fazer justiça aqui a Geraldinho e a entrevista que não deu certo, eu queria que ele, de repente, algum assunto que ele abordou na entrevista que ele queria abordar aqui, pode ficar à vontade, Geraldinho. Não, na entrevista que acabou não dando certo. É sério, a entrevista era para ser de 6h07, foi justamente... Foi exatamente esse tempo, mas... Só para a gente estar aqui que não deu certo, porque Geraldinho, ele está gravando agora há pouco com o Taciso e uma entrevista de mais de meia hora, né, que a gente ia colocar nas nossas redes sociais, quando acabou a entrevista, quando ele foi escutar, o microfone estava ligado, né, Geraldinho? Houve um problema técnico aqui na nossa entrevista, mas na entrevista que é aqui, na conversa que a gente estava agora há pouco aqui, antes de participar aqui, o senhor Tarsis contou várias coisas, falou várias coisas, né, importante, e eu pedi para que ele recordasse, né, a minha ideia era estimular exatamente a memória dele, recordar quanto tempo, por exemplo, essa formação de Menino de Caicó ficou, né, por que que acabou, né, por que que... A última apresentação, por exemplo, o senhor chegou a recordar a última vez que a... que a... essa formação se apresentou, e se a gente tivesse que recordar aqui, o senhor disse que me falou que eram 20 componentes, né, tem como recordar quem eram esses componentes? Não, não tenho, porque até o nome dessas crianças, eu me perdi, eu só me lembro de Juscelino, né, que é JK, e Josias, sabe, de nome assim, mas agora mesmo no meu aniversário foram, 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 tem o nome do Pistão que ainda toca com o Baldo, com o Totó na banda, né, tem... e tem outro estudinho, tem esse que é da Polícia Civil, que é meio afilhado, mas eu não tenho lembrança assim do nome dele. E o senhor falou também que a música, ela... ela proporciona a educação desses jovens, né, o senhor citou uma frase bem importante, nenhum desses jovens seguiu o caminho da ilicitude, da marginalidade. Isso mesmo, justamente. O meu maestro, meu Marciano Ribeiro, da costa lá de Florânia, ele sempre dizia, ele só ele, a pessoa que tem o dom da música, ele jamais será marginal, e é mesmo, você pode olhar que os marginais, eu quero ver, dizer, o músculo tal foi marginal, arrombou, se assaltou, não existe isso, quem tem o dom da música, jamais será marginal. O senhor sente falta de projetos dessa natureza para crianças? Bom, demais, agora, infelizmente, hoje não tem condições, porque realmente precisa muito, vamos dizer, material, material de esporte, material de... a peça de instrumento, essas coisas, tudo tem que ter, e isso tudo, certamente, me dá todo apoio nisso aí, né. Aí, pronto. E quando... a gente foi convidado, quando a gente foi participar do concurso de banda, lá em Natal, a gente ficou na casa da gente lá, lá em Pirangi, né. Dormiu lá, quando foi bem sedia, a gente foi convidado para ir para a Serra, para o hotel... Vila Mal, o senhor tem que falar. Vila do Mar. Vila do Mar. Que era de uma filha de Rádio Pereira. E lá estava hospedado, nesse dia, os franceses e ingleses, né, só gringos, né. Aí, ela pediu para a gente ir lá para tocar a alvorada, o menino tocar a alvorada para esses turistas, né. E quando foi, a gente foi para lá e passamos o dia lá, que foi no dia do estamento do concurso. Os meninos passaram o dia para lá, a gente passou o dia lá no hotel, vindo tomando banda de piscina, fazendo apresentação e tudo. Quando foi editado, foi, fomos campeões, né, das bandas... Sei quantas bandas de música, os meninos tiraram em primeiro lugar. E você traz para a gente uma contribuição, porque assim, por exemplo, a visão que o Rádio também tinha, né, de apoiar projetos sociais aqui em Caicó. Nesse mesmo dia, a filha do senhor Rádio estava construindo um hotel em Miami, com o nome Vila do Mar, do mesmo jeito, do mesmo nome, né. E convidou a bandinha, a bandinha ia tocar a inauguração... Lá em Miami. Lá em Miami. Mas chegou a tocar? Quando o menino souber, ele ia andar de avião, aquele negócio todo. Mas, infelizmente, eles... Lá o pessoal tomou a frente, lá a rede de hotéis, lá tomou a frente, conseguiram comprar, ofereceram a vantagem, terminaram vendendo lá o hotel. Que bom. Tassiso, obrigado pela sua participação. Completando também o Rotary Club, que deu todo apoio. Um dia levou o menino a um encontro lá em Olinda, né. O encontro anual, né, do Rota e tal, aquele negócio, e os meninos foram também, é de sucesso lá. Ok, é sempre bom a gente ver essas histórias, porque são homens e mulheres que deram sua contribuição para o desenvolvimento de Caicó. Se Caicó é o que é hoje, foi graças aí a pessoas como Tassiso, como outros nomes que com certeza contribuíram bastante aqui na nossa região. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer a oportunidade, qualquer coisa, qualquer assunto, assim, de tratação para o Caicó, se, na medida do possível, que eu estou aqui à disposição. Muito bem, nós conhecemos um pouco da história aí da bandinha Meninos de Caicó, né. Eu vou para o intervalo comercial, volto já já com mais informações.